Música Oi oi gente, aqui é a Icane e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que tá rolando no World of Warcraft na semana de 20 de março, vamos lá? O evento semanal é de escaramuças de arena, o buff signo do escaramuçador aumenta em 50% toda honra recebida fazendo escaramuças de arena de 2 ou 3 jogadores, as escaramuças são arenas não ranqueadas e você pode entrar na fila solo ou em grupo, pra entrar em uma escaramuça é só usar a interface de grupos pvp A missão semanal é a arena chama que você pega com o arquimago temporo em Dalaran e requer que você ganhe 10 escaramuças A contenda pvp dessa semana é a Seizão, a Ravina Brato Guerreiro, Templo de Kotmogu e Minas Estilhaço Prateado são feitos em versões menores, com 6 jogadores em cada time e menos objetivos a serem cumpridos e alguns buffs para os jogadores A missão semanal um pouco diferente requer que você ganhe uma contenda e dá como recompensa um baú que tem uma peça de item gladiador Se você fizer a contenda todos os dias, a primeira vitória do dia te dá 300 de honra e muito poder de artefato, dura uma semana O chefe de mundo das Ilhas Partidas é o Jim Fenecido, ele fica em Azuna e é requerido para a missão mundial perigo Jim Fenecido O chefe de ponto de invasão maior é o Lorde Absalto Orpemos, ele tem um saque de nível de item 930 com destaque para Relíquia Ville E lembrando que o esquema de saque de chefes de mundo e de ponto de invasão é o mesmo de Raid, você tem uma tentativa para receber o equipamento por semana Os afixos das míticas mais dessa semana são os seguintes Sanguínea, onde ao morrer inimigos que não são chefes deixam para trás uma poça de cor que cura os aliados e causa dano aos jogadores Necrótica, onde todos os ataques corpo a corpo aplicam uma praga que dá dano por tempo e reduz a cura recebida E Fortificada, onde os mobs tem 20% a mais de vida e dão 30% a mais de dano Fazendo uma mítica mais 15, você garante a melhor recompensa no seu baú de salão de ordem O WoW Tolkien hoje está valendo 189.630 de ouro E na última semana a variação dele foi de 180.161 de ouro a 193.667 Eu esperaria um tempinho para ver se ele vai abaixar ou se a tendência é subir porque ele está próximo aos 190.000 Mas vamos torcer para abaixar, não é mesmo? A missão de arqueologia dessa semana é a mesma da semana passada Que dá como recompensa o item sinalizador da luz estrelar de fragmentos altaneiros Requer que você complete 25 projetos de arqueologia altaneira Por hoje é só, essa semana a gente não tem microferiado nem eventos excepcionais O que quer dizer que pode ser uma semana bem tranquila no jogo Então me digam quais são os planos de vocês para essa semana Eu continuo aqui na luta pelo meu família dos familiares E pelos amigos de pescaria Vocês conhecem, vocês sabem como funciona Como vocês podem conseguir vários brinquedinhos pescando Então eu estou nessa tentativa também Um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Tchau!